A gente segue para Brasília, representantes de países da América do Sul se reuniram nesta quarta-feira no Itamaraty. O encontro é resultado do consenso de Brasília. André Anelli, de volta aqui ao Jornal Jovem Pan, o que foi discutido nesse encontro, hein André? Pois é, Tiago, de acordo com o chanceler Mauro Vieira, os ministros da Defesa e das Relações Exteriores dos Países da América do Sul se reuniram aqui no Palácio do Itamaraty para debater a manutenção da paz no continente, além da integração entre as forças de segurança. Mauro Vieira disse que as pautas principais do encontro foram o intercâmbio de práticas em defesa cibernética, a possibilidade de espelhamento de operações de agências de inteligência, além da avaliação da possibilidade de cooperação em indústria de defesa. De acordo com o ministro Mauro Vieira, todos os países concordaram com as propostas de integração, inclusive a Argentina, que ainda foi representada por membros do presidente Alberto Fernandes. Mauro Vieira comentou que os posicionamentos do país sob o governo Javier Milei, que vai assumir então, acaba assumindo então a Casa Rosada no dia 10 de dezembro, esses posicionamentos ainda estão sendo aguardados. A resposta que tivemos da delegação argentina foi ótima, foi muito boa e positiva. Não sabemos do novo governo, temos que ser pacientes e esperar, porque a representação que esteve aqui da Argentina foi, manteve uma posição unânime com os outros países que estavam presentes e com o Brasil sobre os temas que nós discutimos. Lembrando que Javier Milei já se manifestou como favorável à saída da Argentina do Mercosul, mas ele não deu detalhes em relação a outros mecanismos de integração, a exemplo da defesa e da diplomacia que foram então os temas discutidos aqui no Itamaraty hoje. E ainda de acordo com o ministro Mauro Vieira, o Brasil também aproveitou essa reunião dos países da América do Sul para defender uma solução pacífica no conflito territorial entre a Venezuela e a Guiana. A região de Esequibo, que atualmente pertence à Guiana e representa mais da metade do território do país, é reivindicada pela ditadura de Nicolás Maduro. O mandatário da Venezuela fez publicações recentes dizendo que o exército está preparado para lutar pelo que chamou de respeito aos direitos internacionais e a soberania do povo venezuelano. O ministro Mauro Vieira disse que a diplomacia e o diálogo devem prevalecer no caso e citou o exemplo do Brasil, que resolveu litígios com os vizinhos, com os países aqui vizinhos da América do Sul, segundo ele, de maneira harmoniosa. Tiago.